Eu vou fazer um desafio novo, 100 dias sem redes sociais, quando falo redes sociais eu só tinha um Instagram, então já não saiba o Instagram algum dia, alguns dias, só ia de vez em quando, mas agora, 100 dias sem redes sociais, 100 dias sem PS4, 100 dias sem Netflix, ok? E vamos continuar aqui a jornada no FAP, temos hipótese pessoal, para quem está aí com dificuldades em ultrapassar esta fase de no FAP, fazer o no FAP durante esta fase da quarentena, fiquem ligados porque vou tentar ao máximo, gostar vídeos diários, tanto de calistenia como de no FAP, vou manter a galera motivada, ok pessoal? Sei que é difícil, mas vamos ter que encontrar forças dentro de nós, vamos ter que encontrar motivação para nós vencermos esse vício, ok? Porque, independentemente do dia 0, 15, 20, 100, 200, 300, 400, sempre teremos aquela tentação de queda, ok? Sempre teremos aquela impulsão de vontade sexual, até nós chegarmos a uma certidade onde já não vamos produzir mais hormonas e então já não vamos ter aquela vontade sexual, ok? Até lá, nós vamos ter que batalhar, ok? Um dia atrás do outro, ok? Por isso, um acompanhar puxa o outro juntos, vamos conseguir vencer o no FAP, ok? Aguentem-se-me aí nessa fase da quarentena, sei que é difícil, todos nós vamos passar por dificuldades uns mais que os outros, ok? Mas, nós temos que manter a mente positiva e a mente ocupada, vamos manter ocupada com algo produtivo, ok? Vamos escrever, vamos ler, vamos andar de bicicleta, vamos correr, vamos fazer treino de física, academia, ok? Academia, ok? Academia, vamos ocupar a mente, porque se nós não ocuparmos a mente, nós não vamos conseguir superar este no FAP, ok? Por isso, fiquem limpos, fiquem fortes e lembrem-se, no FAP!